Atletico 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 Bruro Negro Atletico Atletico Dentro da baixada Cantarei de coração Pra sempre vou dizer Que tu és minha paixão Eu sou a cadeira Rubro Negro Atletico Atletico Dentro da bachada cantarei de coração Pra sempre vou dizer que tu és minha paixão Eu sou caseira, rubro, negro, atletico Dentro da bachada cantarei de coração Pra sempre vou dizer que tu és minha paixão Vamos, oh meu furajão Quero gritar campeão Vamos lutar, vai André, vai André Por nós nessa traça Vamos, oh meu negro Colgar a encorraça Meu pai é de cantador Oh meu furajão Quero gritar campeão Vamos lutar por mais essa traça Vamos, oh meu negro Colgar a encorraça Não para de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh